Vou viajar para Portugal, o que eu preciso levar? O PB4 ou o seguro viagem? As pessoas confundem muito esses dois documentos, então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar as principais diferenças. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na verdade, quais são as principais diferenças entre o PB4, que agora se chama CDAM-PT-BR-13, agora virou um nome enorme, e seguro viagem. Então vamos aqui conferir quais são as principais diferenças entre eles. Primeiro, o PB4, ele é público, é um documento que você pode pedir pela internet no site do governo federal. Já o seguro viagem, ele é privado e você tem que fazer cotação, comprar em sites de seguradoras e tem que ser uma cobertura mínima de 30 mil euros. Antes de avançar aqui para as principais diferenças, deixa eu só contextualizar um pouco. O PB4, ele é um acordo entre Brasil e Portugal, na verdade também tem Itália e Cabo Verde, em que você pode utilizar o sistema de saúde público de Portugal. E se o português também for ao Brasil, também tem direito de usar o sistema único de saúde, que seria o SUS. Também se for até a Itália, se o brasileiro for até a Itália, também tem esse acordo que pode também usar o sistema público de saúde. Mas, se você viajar para a Europa, digamos assim, porque eu acho que é isso que causa muita confusão. Você vai para Portugal, só que você não vai diretamente para Portugal. Você vai fazer uma conexão, por exemplo, na Espanha, em Madrid, ou você vai fazer na França, ou até mesmo na Inglaterra, Holanda, para depois vir para Portugal. Então, pode ser que nesses países, como você vai fazer a imigração, a sua checagem das suas informações nesses países, pode ser que eles peçam seguro viagem, ok? Mesmo que você diga que você vai para Portugal. Por quê? Porque você está entrando ali no espaço da União Europeia. Então, dentro da União Europeia, é obrigatório você ter o seguro viagem. Então, por isso que muitas vezes faz esse pouco de confusão. Ah, mas não é obrigatório ter o seguro viagem em Portugal. Não é obrigatório. Mas, se você fizer conexão em outro país, e for fazer a imigração nesses outros países, você, provavelmente, o agente de imigração vai pedir o seguro viagem. E, caso você não tenha, você corre um grande risco de ser deportado. Então, vamos aqui para o próximo. É obrigatório para entrar em Portugal e Itália. Agora, é obrigatório para entrar nos países da União Europeia, como eu acabei de explicar. Então, fique muito atento. Se sua passagem vindo para Portugal não é diretamente para Portugal, porque, geralmente, se você vem, por exemplo, pela TAP, geralmente é voo direto para Portugal. Agora, se você vem por outras companhias, provavelmente, você vai fazer escala e vai fazer imigração em outros países. Então, fique muito atento com isso, porque pode ser que eles te peçam o seguro viagem e você tenha que fazer o seguro viagem. Se você vem como turista, você tem que fazer o seguro viagem de acordo com o período que você vai ficar no país. Então, se você vem para ficar 20 dias, você tem que fazer um seguro viagem de 20 dias. Se você vem com visto já de estudante, de trabalho, aí não necessita, aí venha só com o PB4 mesmo, porque aí você vai se estabelecer no país. Você vai chegar com visto de trabalho ou de estudante, depois você vai pedir sua autorização de residência lá no CEF, que é o órgão responsável. Então, o PB4, ele vale apenas em Portugal, Itália e Cabo Verde, ok? E o seguro viagem é válido em todos os países de acordo com o plano que você escolhe e com o valor que você vai ali disponibilizar para pagar esse seguro viagem. Então, o PB4, você tem a validade aqui de um ano e o seguro viagem é pelo tempo da viagem ou o tempo que você determina o prazo. Como eu falei, se a sua viagem é de 20 dias, de 30 dias, você faz um seguro viagem para esse período. O PB4, ele te dá direito de ser atendido no Sistema Público de Saúde de Portugal. Então, você é atendido pelo Sistema Nacional de Saúde. Já o seguro viagem cobre atendimentos em clínicas particulares e com especialistas em todo o país. Digamos, você precisa de um cardiologista. Então, você, esse atendimento é porque você tem o seguro viagem, ok? Então, o PB4, ele, vamos aqui, ele cobre despesas médicas apenas em hospitais públicos. Então, mediante pagamento de taxas. Porque o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, ele não é 100% gratuito. Ele tem as taxas ali que você precisa pagar. Então, são taxas, assim, bem simbólicas, né? Porque, por exemplo, uma consulta no hospital, digamos, você precisa ir no hospital de emergência e tal, você paga mais ou menos 20 euros, tá? Então, essa taxa é mais ou menos o que você vai pagar. Já o seguro viagem cobre todas as despesas médicas até 30 mil euros. Porque é o valor mínimo. É solicitado para que você entre na União Europeia, na Europa como um todo, né? Então, você tem que ter um seguro viagem que cobre pelo menos as despesas de 30 mil euros. Então, vamos lá. O PB4 não cobre extravio de malas ou atrasos, né? Digamos que seu voo atrasou. Então, o PB4 não tem nada a ver com isso, tá bom? Já o seguro viagem vai cobrir extravio de bagagem, perda, atraso, roubo de malas. Então, é um serviço muito mais abrangente. Que realmente vai abranger ele toda a sua viagem. O PB4 não cobre custos com perda e atraso de voos. Já o seguro viagem, se você tiver algum problema de perder o seu voo ou de atrasar o voo, às vezes tem aquela garantia de você poder remarcar seu voo. Ou até mesmo tem alguns seguros que até te disponibilizam hotéis. Agora aqui, o PB4 não cobre custo por morte ou repatriamento. Então, o seguro viagem já cobre tudo isso. Então, se custos em caso de morte e repatriamento, também o seguro viagem ele cobre esses custos, tá? Esse vídeo foi mesmo só para esclarecer aqui essas dúvidas. Porque eu sei que gera muita confusão, porque as pessoas me perguntam demais. Ah, Valéria, eu tiro o PB4, eu tento também te fazer o seguro viagem. Como eu expliquei, o PB4, ele é Portugal aceita, porque existe um acordo entre Portugal e Brasil. Itália também aceita, mas depende também muito do agente de imigração. Pode ser que o agente de imigração também solicite o seguro viagem. Por quê? Porque Portugal está dentro da União Europeia. E a União Europeia, eles determinam que todo estrangeiro, todo viajante que vem para a União Europeia, ele precisa apresentar um seguro viagem, num valor de no mínimo 30 mil euros. Se você vem a turismo, com o seguro viagem também, vem com o PB4, mas também vem com o seguro viagem, para você ter uma estadia melhor, para que o tempo que você passa em Portugal seja o mais agradável possível. Se acontecer coisa com as suas malas, com o seu voo, ou algum problema de saúde que dê ali, você vai precisar de um atendimento mais especializado. Então é muito melhor que você venha resguardado com o seguro viagem. Se você falar, não, vou diretamente para Portugal, não vou fazer escala, e eu vou só com o PB4. Ok, eu acredito que não tenha problema nenhum. Vai depender ali da hora da imigração, mas eu acredito que não tenha problema nenhum, porque o PB4, ele é perfeitamente aceito em Portugal, sem problema algum. Essas informações estarão disponibilizadas no nosso grupo lá do Telegram. Para entrar no grupo do Telegram, é o primeiro link aqui da descrição, e também vou deixar no primeiro comentário. Então todas essas informações vão estar no PDF lá, inclusive o link oficial do governo federal, onde você pode entrar para solicitar o PB4. Espero que eu tenha ajudado com essas informações, espero que tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal e está perdendo esse monte de informação, vai e se inscreve agora. Ative o sininho para receber todas as notificações. E se você sabe que alguém também está se preparando para ir para Portugal, compartilhe esse vídeo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!